O JP tem perguntas que chegaram dos nossos amigos da internet. Chegaram, sim. O Marcos Siqueira, boa noite para você. Boa noite. Ele quer saber, ele falou que certamente você já enfrentou, já encarou a morte diversas vezes. Ele queria que você contasse alguns exemplos. Ele também aproveita para perguntar o seguinte, por que você não gosta das denominações sucesso e aventureiro? Porque eu acho que a gente constrói uns valores meio falsos hoje em dia. Então, essa cultura americana, the winners and the losers, perdedores e ganhadores, no mar não tem isso. Então, eu não gosto. Eu também não gosto de aventura. Eu gosto de viajar com a minha mulher para a Antártica e ter certeza que a gente vai sentar na pedrinha mais alta de Damoy Point e vamos abrir um vinhozinho lá. Eu quero ter essa certeza de que eu vou para lá, em um lugar remoto, e vou conseguir voltar só por isso. Uma aventura seria uma coisa feita sem planejamento. Vamos que vamos. Eu não gosto lá. Eu gosto de ter certeza de poder ir todo ano, de saber que a gente vai e volta. Eu gosto de me divertir, é que nem num parque de diversões, num parque de terror. É legal uma tempestade com ondas de quim. Dá um medo, dá um medo atroz. Os riscos de morte, amigo. Você sabe que vai morrer se falhar. Então, quando você se controla para não falhar, é divertido. Então, assim, você está muito próximo de uma eventual súbita extinção se errar. Mas, no final da tempestade, quando você acalmou, dá uma sensação que nem sair do parque de diversões ou terminar o túnel dos horrores. Aqui no 100 dias entre o céu e o mar, é que você conta que ficou acordado por mais de 48 horas. Você teve que ficar acordado. Acho que foi no mar sem fim várias vezes. Foi no mar sem fim? É. Foi nesse aqui, mar sem fim. Teve que ficar acordado. Ah, mas eu acho que qualquer cara trabalhando na área de óleo e gás, quando dá um problema de um cabo que solta, um mestre, um contramestre de rebocador, um pescador do elesbão, do amapá, quando está com uma encrenca no motor, também fica 50, 60 horas, assim. Não é mérito nenhum. Não é mérito nenhum. Mas que precisa de uma preparação completamente diferente. O que você faz de preparação física e mental? Você faz ioga? Você faz meditação? Você reza? Não, nunca rezo. Nunca? Não. Tenho o maior respeito pela fé dos outros e em geral. Mas, quando você está nesses lugares, você não pode delegar para outra pessoa ou para um ser acima de você a tua escapatória. Depende de você. Você tem que resolver até sair. Então, a gente não tem o direito de dormir, de descansar, enquanto não resolver um problema que aparece no barco. E sempre tem um problema. Então, é uma experiência que demanda muito, muito estressante e é muito gratificante depois que passa. E isso gera uma espécie de sentimento de união. Hoje, eu viajo mais com tripulação do que sozinho. E eu cheguei a uma conclusão muito engraçada. Ninguém é perfeito. O mundo é cheio de caras de péssima índole. O Brasil é um grande exemplo de pessoas incríveis e de pessoas também covardes e mentirosas. Dentro de um barco, não existe ser humano que não possa contribuir com o barco, com o conjunto. Todo mundo pode ajudar de alguma maneira. Pessoa, covarde, esperto, malandro, cortar... Primeiro que você não esconde a sua índole. Segundo, que em algum momento você vai ter que servir, nem que seja como contrapeso. E a minha habilidade hoje é essa, é descobrir como cada um pode contribuir. Porque você não tem como trocar. Você sai com aquela tripulação e tem que voltar com ela. Você só pode diminuir. Não dá para jogar alguém no mar. Só se você for matando um após o outro. Mas, no final, todos vão ter que voltar. Então, é uma experiência intensa, onde a gente aprende muito sobre... Principalmente sobre a índole das pessoas. Quando você viaja com a sua família, quem é mais fácil, mais simples? E quem é mais complicada? Elas trabalham no barco também ou elas são só turistas? Vão só viajando, é? Elas são muito difíceis em casa. Porque, assim, para elas, a Antártica virou um quintal. Elas já foram um monte de vezes para lá e elas acham que é mais perto do que para Santos. É. Mas... Todo mundo aqui em São Paulo vai passar as férias no Guarujá. As filhas da Mirklin que vão para a Antártica. Mas, quando elas veem a louça acumulada, que alguém foi fritar, sei lá, algum negócio, um prato árabe, por exemplo, e larga no frio, na água, a água de lavar a louça é a água do mar, é gelada. E vê a dificuldade e o horror que é... Aí elas encaram as tarefas e esse é o lado interessante. Quer dizer, elas percebem que se cada um não colaborar, a vida nossa vira um caos. Elas colaboram mais dentro do barco do que em casa. Muito mais, é. No barco também a disciplina funciona. Nada de lavar cabelo, creme rince, nada disso. Cada uma tem 4,5 litros para tomar o banho. Pode ficar com esses 4,5 litros, tem o direito de aquecer no aquecedor e vai se virar com esses 4... Água salgada pode usar 2,000 litros, mas só tem 4,5 litros de água doce para tomar o banho. Por dia? Por banho. E não é todo dia, que você toma banho na tarde. E essa água, ela rende para caramba. Para mim é mais fácil dar baixa na contabilidade da água física. Eu não deixo sair na torneia. Como é que você faz os cálculos? Quanto tempo leva a preparação para você fazer uma viagem? Como é que você fez essa de atravessar o Atlântico sozinho no barco Barremo? Para calcular o que você precisa levar para comer, para beber? Durante o trajeto, você pode até pescar alguma coisa, mas que tipo de comida você leva? E como você faz esse cálculo para ter provisões até o final da viagem? Eu acho que é a parte mais gratificante e difícil, porque você é obrigado a mergulhar em vários assuntos que você não conhece. E eu tenho uma curiosidade natural por assuntos diferentes. Desde o problema da astronomia, antes do GPS, eu tive que me formar em astronomia, aprender a fazer navegação. Usou aqueles equipamentos portugueses de navegação. A parte de aporte calórico, da nutrição. Por que tantos caras morreram no Atlântico Norte tentando atravessar? Por que o cara teve constipação porque só comeu sardinha em lata? Porque foi patrocinado por uma fábrica de sardinha em lata? Então, assim, eu gosto de estudar os problemas a fundo e depois fazer uma espécie de redução das soluções até chegar em uma solução simples. A maior alegria minha não foi ter atravessado o Atlântico remando, foi conseguir superar a meta que eu tinha estabelecido. Eu coloquei um limite de 106 dias para chegar no Brasil e foi uma alegria muito maior do que a travessia no final chegar no centésimo primeiro dia. Obrigado. Obrigado.